Salve, salve aí galera que acompanha a gente aqui no canal da Eficio Marreta, esse aqui é o Luquinha, beleza? Beleza, tchau galera, beleza? O parceiral nosso que tá tomando junto pra somar, como vocês sabem a Camila tá gestante, nós estamos gratos, que o Luquinha chegou pra dar uma força pra gente, como a Camila não pode fazer muito esforço, então a gente vai dividir os vídeos, o Cuêbe, o Porco, a sua Camila, 1 mais 3, 1, beleza? Mas deixar vocês sem vídeo, jamais, beleza? Pra vocês que querem curtir a nossa página da Equipe Marreta, acompanhem também o Luquinha lá no Facebook, como é que é meu? Lucas Lima. Lucas Lima, adiciona ele lá, eu vou postar pra vocês aí o link aqui embaixo, só vocês acompanharem a gente lá, beleza? Valeu? Valeu, galera. É nóis, vamos aí? Vou desafiar todas elas que gostar de dançar, todas elas que gostar de dançar, eu toma, toma. Todas elas que gostar de fazer, eu toma, toma. Quero ver, quero ver, quero ver você fazer, quero ver, quero ver, quero ver geral fazer. Atenção, atenção, vou misturar tudo, hein? Misturei a sarradinha junto com o toma, toma. Sarra, toma, sarra, toma, sarra, toma, sarra, toma. Vou desafiar todas elas que gostar de dançar Todas elas que gostar de dançar Todas elas que gostar de fazer o tomatom Quero ver, quero ver, quero ver você fazer Quero ver, quero ver, quero ver Olha que sucesso, ó Atenção mulheres, eu misturei tudo, sarrando e tomando Misturei a sarradinha junto com o tomatom Sarra, toma, sarra, toma, sarra, toma Que menor, que menor, que menor, solta Solta, solta, solta Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, 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 sarra,